Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Outros e rapazes não percam o programa que é sucesso em todo o Brasil. O programa Branca Menzi, 1h30, a Roque, foi lá para o cartaz de 1h30. 1h30 é um bom horário, todo mundo já chegou do trabalho, é bom só entrar na internet e assistir esse programa maravilhoso, tá certo? Pelo Tevivo Esporte, não percam. Muito bem, não percam. Pelo Tevivo Esporte. 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 A TV que mais cresce aqui no ABC e em São Paulo. A TV do Tevivo Esporte. Pelo 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 Tevivo Esporte. te deixa os nossos sentimentos, tá? E aí força, tá bom, menina? E aí a gente vai marcar uma outra data pra você vir aqui com a Isabelle, pra fazer o tal mãe e tal filha, que vocês são maravilhosas. Beijo, Muriel. E aí força, More. E também vou começar como, gente? Estou de rosa, tá? Estou de rosa pro outubro rosa. Mas o outubro rosa eu vou falar daqui a pouquinho, porque eu vou soltar um vídeo para vocês. Meninos da técnica, eu vou pedir pra vocês pôr a foto do Elton. Gente, eu fui hoje, essa semana, me procuraram pra mim, junto com vocês que estão aí, ajude a encontrar o Elton. Ele está desaparecido desde o dia 14 do 9. Ele sofre de depressão e ele saiu pra comprar remédio e não voltou mais. E a última vez ele foi visto próximo à Estação da Luz e da Tucuruvi, na Zona Norte. Ajude a encontrar o... É muito importante vocês compartilharem a foto dele, que está no meu perfil também. Ele é morador de Santo André. Ele está de shorts beige, camiseta polo branca. Essa última foto aí, tá? E vamos entrar em contato, quem achar alguém parecido. Vamos fazer uma coisa séria, hein, gente? Não é brincadeira. E eu vou passar o telefone aqui das pessoas, da família que está desesperada. É o 011-987-62-8864. Ou 011-954-67-4588. Vou repetir o último número. 011-954-67-4588. Ajude a encontrar o Elton. Obrigado aí, viu, gente? Compartilhem e ajudem. E aí, vamos começar. Depois eu vou mandar mais recadinho, mais beijinho pra todo mundo. Eu vou começar já com os meus convidados da noite. Ela, linda, top, maravilhosa, rainha do Carnaval 2019, Jéssica Bueno. Boa noite. Boa noite, Branco. Tudo bem? Quero agradecer pela oportunidade que você está nos dando. E estou muito feliz de estar aqui pra estar conversando com vocês, pessoas que eu conheço há muito tempo, que conheciam minha trajetória, que me acompanham sempre. Então, muito obrigada. E ele, personal, Stark, Carnavalesco, maquiador, cabeleireiro, e etc, 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 etc. Hamilton de Paula, boa noite. Oi, Vani, uma boa noite pra você, boa noite pra vocês que estão nos assistindo. Quer dizer, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque eu nunca sei a hora em que vocês vão estar nos assistindo. Exatamente. É um prazer, Vani. Muito obrigado pelo convite. E vamos que vamos. E aqui, do meu outro lado, Larissa, também candidata a Garota Feras, né? Mulata Feras. Mulata Feras. Larissa Ambrósio, boa noite. Boa noite, Vani. Já estou sócia, né? Já terceira vez no programa. Boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, oportunidade de estar divulgando também o concurso, que é muito importante. Muito obrigada, Vani. E vocês aguardem que no finalzinho do programa vai soltar aquele sambinha. E é claro que elas vão sambar. É claro, é claro. Gente, mais um recadinho. Depois a gente vai começar com o nosso pato de papo. Eu já falo assim, logo o recadinho, logo, porque depois começam os papos e não dá pra cortar. Você não pode perder, gente, essa pessoa, agora, cinco horas da tarde, falou assim, Vani, por favor, dá um toque lá no seu programa e a gente abre espaço pra todo mundo mesmo. E você não pode perder, perder a noite das estrelas. Dia 19 de outubro, a partir das 21 horas, na quadra da Imperador de Piranga. Será uma noite linda, com muitas personalidades do samba e do nosso carnaval. A Imperador de Piranga fica na Avenida Carioca, 99, Vila Carioca. Maiores informações, porque vocês podem trocar o convite por um quilo de alimento. Que a entrada é um quilo de alimento. Então, eu vou mandar aí os telefones pra vocês, que vão lá pra Noite das Estrelas. É o 986464737. 9864... 6464737. E é isso aí. Noite das Estrelas. Eu vou estar lá, porque eu e as minhas amigas vamos estar lá. Gente, vocês não podem perder, né? Somos... Apesar que todo mundo é estrela, né? Todo mundo chega no carnaval. Quem não é, vira. Não é, Hamilton? Com certeza. E é isso, gente. Jéssica Bueno. Vamos começar com Jéssica, logo de cara, né? Jéssica, 2019, pra você, foi a consagração de uma carreira, de uma trajetória, que você veio desde... De que idade? Bom, eu comecei aqui em Santo André, né? Que eu sou andreense. Desde os meus cinco anos de idade, passei pelas escolas de samba Ceci, fui pelo CARA, pelo Vila Alice. E me levaram para conhecer São Paulo. Então, já faz muito tempo que eu estou nessa jornada do carnaval. Mas em São Paulo mesmo, vai fazer sete anos esse ano que vem que eu estou aí. Comecei pela Imperador de Ipiranga. Foi onde eu passei cinco carnavais. Passei pelo Camisa Verde e Branco e consegui chegar à realização do meu sonho, que foi ser a rainha do carnaval. Então, faz muito tempo que eu estou aí. E é claro que, quando a gente consegue, o que a gente sempre lutou, o que a gente sempre se dedicou, o prazer é maior para aquelas pessoas que não acreditaram. Exatamente. Muitas pessoas... Roda, Roda, a gente que diz. Muitas pessoas não acreditaram. Teve pessoas que falavam, gente, quem é a Jéssica Bueno? Quem é ela? Muitas pessoas falavam para mim também que no concurso o pessoal falava, quem é a Jéssica Bueno? E hoje, né? A Jéssica Bueno. Tá, meu bem. Hoje, Jéssica Bueno, a rainha do carnaval 2019, que honrou a sua faixa dignamente, estava aí sempre em todas as quadras, a Brilhantana continua lá, né? Sim. Até janeiro. Participando aí de todos os eventos. E a gente está de olho, viu, Jéssica? Porque a trajetória, apesar de ter sido em São Paulo, assim, rápida, né? Muito rápida. Muito rápida. De você, de repente, chegar, começar numa Imperador de Ipiranga, como princesa. Foi como passista ainda. É, passista, princesa, depois virou rainha. E, de repente, rainha do carnaval. Foi rápido. Mas é só o começo, tem muita coisa ainda. Só o começo, né? Tem 21 anos só. Você tem projetos ou vontade de viajar para fora do país? Tenho, tenho sim. Eu gostaria do ano que vem, né? Porque esse ano, como eu ganhei o concurso, eu gostaria de estar me dedicando, né? Referente à minha corte. Mas o ano que vem eu penso em viajar, sim. Sim, meu amor. Mulato, exportação. Larissa, você também quer, né? Larissa, por favor. Com certeza. Temos alguns projetos aí. Olha, a gente vai começar a mexer os pauzinhos, né, Milton? Com certeza. Eu acho que isso é um sonho que tem que ser levado a sério. Você, menina, que sonha, lute, acredite. Muitos vão falar não. Muitos vão falar que você é uma porcaria, que você não presta, que você é isso, você é aquilo. É o que mais fala. Mas se você acreditar no teu sonho, você chega lá. Está aqui Jéssica, está aqui Larissa construindo o sonho dela. Tudo é uma construção. Nada acontece do dia para a noite. Com certeza. Então vamos acreditar na gente. E tem fases, né? Tem fases que você está totalmente prena, aquela coisa de totalmente light, totalmente boa, e a coisa vem assim do nada. E tem fases que você está lá querendo, 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 e a coisa não sai. No meu caso foi bem isso mesmo. Eu fiquei fora do carnaval durante três anos. Saí do carnaval, falei não quero mais, vou me dedicar à faculdade, me dedicar aos estudos. Aí, ano passado, surgiu a oportunidade de voltar para o carnaval, ser passista da Moca. Esse ano, tive o convite para participar do concurso Mulata Feras e vamos aí. Vamos retomar o sonho. Daqui a pouco, indo Mulata Feras. Vou dar um beijo aqui para a Faira, nossa rainha gay, linda, maravilhosa. Daiane Pontes também está aqui mandando um beijo para todo mundo, gente. O Lecão, ele está aqui. Boa noite, loira, estou ligadinho. Um beijo, um presente para todo mundo. Rainha Jéssica, Bueno, Gatíssima, Laríssima, Larissa. Feito uma pergunta para a Jéssica. Esse ano você já tem escola ou não? É a pergunta que veio dos internautas. Gente, o que eu posso dizer é que... O que ela pode dizer? Por enquanto, ela não pode dizer nada. Ela veio no Carnaval 2020, mas não pode anunciar onde vai ser. após passar a faixa, aí vocês vão ficar sabendo. Isso, está bom, gente? Ela não pode dizer. É aquilo que eu falo, a palavra vale ouro. E o silêncio também. Muito mais. Muito mais. Então, vamos ficar quietinhos, silêncio, porque é perigoso. É perigoso. Olha, tem o Adriano Reis aqui, o meu presida lá da cidade de São Jorge, presidente, está aqui ligado. Boa noite. Jaque. Laudine. Ai, Laudine. Beijo, Laudine. Obrigada por você estar aqui. Viu, Laudine, ainda... Olha, ontem eu estava conversando com o Hamilton e eu ainda vou participar junto com você, viu, Laudine? Lá no carro, lá vou lá para trás, vai as boletes. Nossa, ZK, ZK, as boletes vão estar com a gente, o Ninho Zago vai estar com a gente, beijos, Ninho. E vamos que vamos, gente, sem pretensão nenhuma. Adorei, adorei o formato do... Isso aí está bombando cada vez mais. Vou mandar mais um recadinho aqui. Sexta-feira, dia 4, amanhã, se eu não mandar, o pessoal lá da minha escola vai brigar comigo, né? Porque eu estou de garota propaganda na antiga escola. Porque eu não sei, eles postam tudo com a minha foto. E aí eu falo assim, meu, a minha imagem já está ligada a outra escola em 2020. Então, gente, troca aí a foto, põe o do novo casal, né? Deixa eu quietinha aqui na Flor de Vila da Lila, que amanhã vai fazer uma apresentação na Locomotiva de Pirituba. Vai ser uma escola... A escola está convidada, com a bateria, os duro de ruer. Então, amanhã, dia 4, sexta-feira, a partir das 9 horas, a gente vai estar aí na Locomotiva de Pirituba. vai ter dia 8, gente, Stênio Melo Show. Lá no Feijão de Corda, meu amigo, claro que eu vou estar lá. Vai estar eles, minhas amigas Bolete, que é lá na Rua Nazaré, no Ipiranga, Wagner? É, no Ipiranga. Feijão de Corda, no Ipiranga. Vai estar todos os artistas, gente, brega, adoro, adoro. E domingo, estou dando minha agenda, viu, gente? E domingo, no meu bloco lindo, maravilhoso, daqui de Santo André, o Vai Como Pode, você vai como pode, gente, quiser ir nua também, vai, entendeu? Aqui na Avenida Utinga, 71, vai ser o primeiro aniversário, a Avenida Metalúrgica. E o último recadinho, gente, olha, dia 5, sábado, vocês não podem perder, lá na quadra da X9, Paulistana, vai ter a formatura do Cisne e do Amanhã, dos alunos do Cisne e do Amanhã. E eu vou estar lá, que eu sou uma das homenageadas, agradeço novamente ao José Luiz, à Juliana, pelo convite, vai ser uma honra estar aí com vocês, e sábado, dia 5, hein, lá no Cisne e do Amanhã, a formatura do curso 2019. Hamilton, você tem um recadinho da sua nova escola, que agora você está assim. É uma novidade ou você já fez isso? Ou é uma novidade em São Paulo de ser coordenador de ala de passista? Não, é uma novidade, eu fui convidado para estar na audição, para fazer parte da bancada na audição, e, com isso, o meu novo presidente, Everton Cebolinha, mandou-me convidar para ser um dos coordenadores. Nós temos a Mari e temos a Beatriz, que já estavam, que são coordenadoras da ala. Eu estou entrando, eu entrei para somar junto com elas, porque as pessoas acham que o Hamilton entrou para derrubar alguém. Não tenho a medo, eu prefiro sair do que derrubar alguém. Eu não nasci para isso. Então, nós temos, somos três coordenadores que vêm à frente das passistas e dos malandros do Barroca da Zona Sul, agora no Carnaval 2020. E lembrando, gente, que dia 6, no próximo domingo, nós temos a terceira audição a partir das 13 horas, lá na quadra da Faculdade do Samba Barroca da Zona Sul. Todos convidados, passistas e malandro. Primeira escola de desfilar lá na sexta-feira de Carnaval, Vani. Então, quem tiver compromisso mais tarde, vai dar tempo sossegado. Vem com a gente, vem desfilar e vamos abrir o Carnaval de São Paulo, grupo especial, com chave de ouro. Esse é o meu convite para vocês, está ok? Wagner, eu só peço para você me avisar quando eu tiver faltando uns 20 minutinhos aí. Está bom? Fica ligadinho. Larissa, e aí? E esse concurso? Conta para a gente como que está, porque eu sei que a galera lá do revista está de olho, compartilharam. Está, está sim. Estão aqui, ligadinhos. Um beijo até para todo mundo, toda a coordenação, eles são maravilhosos. Bom, esse concurso Mulata Feras é do Rio de Janeiro, ele é um concurso que veio para São Paulo nessa primeira edição, é um concurso novo, até muita gente ficou na dúvida para saber exatamente o que era o concurso. esse concurso é da revista Feras, que vem para brilhantar e é um concurso um pouco diferente. Por quê? Eu não preciso ter um vínculo com uma escola de samba, eu preciso ser passista. Eu posso ser, e é aberto a São Paulo inteiro. Então, tem meninas do interior de São Paulo, tem meninas aqui do ABC, meninas do centro, então, é aberto para toda a comunidade do samba. Então, não é necessariamente uma passista. Porém, a maioria das meninas que estão já são meninas com vivência na parte de passista, já tem vínculos com as escolas, mas é um concurso muito bom, para as meninas que querem ter uma oportunidade e não necessariamente ter o apoio de uma escola, porque a gente, como sambistas, a gente sabe que é difícil você chegar em um concurso, alguma coisa. A gente, como sambista, não tem apoio de ninguém. Não, mas é difícil. Não tem escola de ninguém. É difícil você estar em um concurso assim. A Jéssica teve uma grande oportunidade, mas, assim, ela, não sei, mas eu posso dizer por muitas meninas que conheço, tem meninas que estão há anos na escola, que querem concorrer e, às vezes, não tem essa oportunidade. E essa revista abriu essa oportunidade para todas. E como que eu faço para votar? Gente, fiquem ligadinhos que agora vocês vão anotar aí no papelzinho, porque vocês estão assistindo o programa. Anota e depois entra lá no site e vote em Larissa. Larissa Ambrosa, 16. Larissa Ambrosa, número 16. Bom, esse concurso tem duas fases. Essa primeira fase é uma votação online. Gente, por favor, entrem lá, acessem o site Revista Feras. No meu Facebook e também nas minhas redes sociais tem o link para quem quiser. Acesse o link. É muito fácil, você vai ter a relação de meninas. O meu número é o 16. Clicou lá, enviou, pronto. Mas podem votar o dia inteiro. Isso pode votar várias vezes, né? Várias vezes. Pode ficar à vontade, pode votar bastante, porque é muito importante essa primeira votação, porque também vale ponto, além dos jurados que vai ter no dia 25. E vai ter alguma premiação? Sim, tem uma premiação em dinheiro, fora a faixa, e mais algumas outras coisas que não foram abertas ainda para a gente. Muitas coisas ainda irão acontecer e não foram abertas. Mas, assim, tem a visibilidade também que eles vão dar para a gente, tem o camarote da revista. Então, assim, a visibilidade é bem legal, tanto aqui quanto no Rio de Janeiro. Então, ela expande bastante. Isso daí. Olha. E dia 25 também, para todo mundo ir lá. Isso, dia 25, gente. Isso, dia 25 de outubro, tá? Sexta-feira, às 21 horas, tá bom, gente? Lá no Peruche, na quadra do Peruche. Isso, exatamente. Vai ser lá que vai ser a final e anunciada. Isso, lá vai ser a final e anunciada a Mulata Fera 2020. Então, vão lá, votem bastante, depois vai lá para a quadra do Peruche, dia 25, e vê quem será a grande campeã. Com certeza. Quem quiser aqui de Santo André vai sair uma van aqui de Santo André. vai sair uma van para levar toda a galera, só entrar em contato comigo na página também. E pode falar, eu vou deixar você falar, qual é a escola que você está... Essa seria a minha pergunta. Posso perguntar? Posso? Por que você é a única garota que está nesse concurso por um clube e não por uma escola de samba? Porque, como o cara já se anunciou, ele não é uma escola de samba, ele é um clube. Então, você é a única garota neste concurso que está levando o nome de um clube. Sabemos que você não tem apoio. É você que vai estar lá sambando maravilhosa. Exato. E por que isso? Na verdade, eles pedem o que, na verdade, é assim. Eles não pedem um vínculo com a escola. A maioria das meninas lá, algumas meninas torcem pela escola, mas nunca desfilaram exatamente na escola. Como eu tive passagem por algumas escolas, mas o meu vínculo maior foi no Ocara Clube, então, eu achei honesto da minha parte colocar a escola... Eu falei para ela, honestidade em primeiro lugar. Ela foi honesta, pelo menos, nessa parte. colocar a última escola que eu representei como rainha, que eu fui primeira princesa do Carnaval. Então, por mais que depois teve esse... Virou clube e tal, tudo, mas o meu coração e a minha honestidade foi essa. Porque eu acho muito desonesto você estar numa escola a sua vida inteira e só porque a outra escola tem mais status ou tem mais um nome, eu vou colocar aquela escola em um concurso. Muito legal, Larissa. Isso é maravilhoso, Larissa. Parabéns. Então, fica a dica aí para vocês. presidentes de grandes escolas de samba. Está aqui uma grande sambista, uma grande mulata que merece, sim, estar à frente da sua escola, das suas passissas, da sua corte. Larissa Ambrósio merece. Se você não conhece ela, liga para ela, convida ela para ir na sua quadra. Ela é show. Simplesmente, ela está desde os seis aninhos, não é? Três. Dos três aninhos. Desde os três. Gente, ele é de mestre que sale e porta-bandeira. Já, já estou aqui. Tem uma perguntinha aqui para você, Hamilton. Hamilton, de Lecão. Hamilton, qual o melhor samba-enredo do Carnaval de São Paulo 2020? Na sua opinião. Olha, eu vou falar que é do meu Barroca, que está maravilhoso, mas vamos falar a eleição que teve dos três melhores sambas de São Paulo, que é Barroca da Zona Sul, X9, Paulistana e Mocidade Alegre, que está com samba maravilhoso. Tudo bem que samba não ganha carnaval, barracão não ganha carnaval, carnaval você ganha na avenida, mas que esses três sambas tão maravilhosos e que o samba do Barroca está de arrepiar, gente, isso não tenho dúvida nenhuma. Olha, Larissa, a mamãe aqui, é minha filha linda. Gente, vote na Larissa, ela é da cidade de Santo André, isso aí, ela é daqui. O que acontece? Já pensou? Saiu a rainha do Carnaval de São Paulo da cidade de Santo André. Agora, Larissa, olha... Tem que sair, gente, pelo menos. Tradição aí. Eu estava com o Peu, agora, na Vai Vai, um dos compositores do samba, 27, e ele disse que aqui, Santo André, é o terreno de pamba, gente, que aqui saem profissionais. Eu citei, sai passista, sai rainha, aí Jéssica Bueno, daqui de Santo André, Larissa, eu, Vanderlei, aí, tem a Milton, a galera do ABC, tem intérpretes, tem Xandinho, tem um monte de gente daqui de Santo André. Então, se ligam. Quando alguém chegar aí na quadra de vocês, da onde é essa? São de Santo André, sabe? Que aqui tem samba. não temos carnaval de rua, infelizmente. Mas, inclusive, a Milton de Paula, que está aqui do meu lado, é o vice-presidente da UESA, União das Escolas de Samba de Santo André. O maior orgulho. E estamos brigando e lutando para isso. Acredito para 2020, não é? Para 2020, se der tempo de fazer uma coisa bem feita, porque, se for para voltar como bloco, as escolas filiadas à UESA não querem. Seria jogar no lixo toda uma história. Então, se for para voltar, vai voltar como escola de samba, disputando de igual para igual. Do contrário, deixa para o povo que gosta de ser bloco. Nós, da UESA, não queremos colocar blocos na avenida. Está aí um adendo à exportação, que Santo André sempre exportou grandes sambistas. A nossa primeira rainha do carnaval, paulistano, que ganhou duas vezes seguidas o carnaval de São Paulo, é a Juliana Oliveira, maravilhosa. A Fernanda não é de Santo André? É, a Fernanda é de Santo André. A Fernanda é de Santo André? É de Santo André. Fernanda Catanossi, de Santo André, e agora a Jéssica Bueno, de Santo André. Vamos eleger mais uma, pelo amor de Deus, mulheres. Temos tantas sambistas maravilhosas aqui. Claro, com certeza. É que não é fácil, viu, gente? Ser rainha não é fácil, não. Assim, Jéssica está vendo o que é ser rainha. Então, vamos falar com Jéssica, que Jéssica, assim, ela fez um... Pá! Ela mudou da água para o vinho também, cá para nós. Jéssica foi lá, humildemente, ganhou, mas agora é vestida por ateliê, tem toda aquela produção, chega chegando, com o tamanho da coroa enorme. E é meu sonho, viu, gente? O que foi esse processo, Jéssica, de você fazer o boom? Então, porque, na realidade, eles me pegaram faltando três dias para o concurso. No momento que eu mais precisei, que eu estive desesperada, porque deu tudo errado. Na semana do concurso deu tudo errado. Eles chegaram em mim e falaram, a gente vai vestir você. Então, eu já conhecia o trabalho deles, que é o ateliê Saelle Schmidt, do Rodney e do Sandro. Eu já conheci o trabalho dele, porque eles já fizeram rainhas. Aliás, a rainha do samba desse ano também foi. Esse ano eles fizeram quatro rainhas, que foi a juvenil, acho que foi a infantil, a rainha do samba e a rainha do carnaval. Então, quando eles falaram, a gente vai vestir vocês, você me deu um alívio grande. E foi onde eu consegui ficar tranquila e ir para o concurso. Porque, na quinta-feira do concurso, eu falei para a minha mãe, eu não quero mais. Porque tudo deu errado, tudo deu errado. Então, eles foram, eles são os anjos da minha vida. Eu sou eternamente grata a eles pela ajuda que eles me dão, pela força que eles me dão. Porque eles conversam, eles me dão conselho. Na hora que é para brigar, eles brigam. Na hora que é para rir, eles dão risada. Então, eu sou muito grata a eles, muito mesmo. E para esse ano agora, você já tem data ou assim, nada ainda, por enquanto, do novo concurso para 2020? Não, nada. Provavelmente vai ser em fevereiro, final de janeiro. Ah, deixa três dias antes do carnaval, aí você vai curtindo até lá mais um pouco. Eu vou pegar os técnicos também agora. Então, provavelmente, no comecinho de fevereiro, no finalzinho de janeiro, eu vou capaz de já ter o concurso. Mas essa é a grande falha da liga. Retudo o meu respeito por você, Serginho, mas essa é a grande falha, porque não dá tempo da garota se preparar. É tantas quadras para visitar, é figurino para ser feito, e é uma correria. Deveria ser eleita a nova rainha agora em dezembro. Para a nova rainha ter o tempo que a Jéssica não teve, de conhecer todas as quadras. Antigamente era, não é? Lógico. Era no começo de dezembro. O teu cachê era maior, meu amor? Para. Era. Era 20, lembra? Ah, bafa. Era. Acho que vou esperar mais uns anos. Jéssica, a gente quer que você dê uma dica para aquela que vê você, que se espelha em você, que fala assim, poxa, ela chegou, que está sabendo agora, olha, ela saiu do interior. Porque nós é do interior. Interior, lógico. Nós é do interior de Santo André. ABC. Então, que dica que você dá aí para chegar lá? Bom, a minha dica é para se preparar bastante e com muito psicológico, porque não é fácil. Antes, durante e depois do concurso não é fácil. E acreditar em você, por mais que as pessoas falam quem é você, por mais que as pessoas não acreditam, te critica, vá. porque eu era cogitada a não ganhar o concurso. O povo falava, gente, quem é Jéssica Bueno? O pessoal não me conhecia, nunca vai ganhar, nunca vai ser nada. E hoje, graças a Deus, eu consegui realizar o meu sonho. Porque, pelas pessoas falarem, a gente fica, será que eu vou conseguir? Será que pelo menos eu vou entrar para o concurso? Então, não ligue para a candidata que vai entrar, porque tem muitas candidatas com nome forte, mas é o momento, na hora do palco, é o que você vai fazer, entendeu? É aquela frase, Deus aponta a estrela que tem que brilhar. Isso, é o momento, não adianta. É isso mesmo. O meu concurso foi a mesma coisa. Na hora que eu vi aquele paredão ali, eu falei, meu Deus, mas eu vou porque... Eu vou porque o samba no pé eu nasci, então o resto é só trabalhar. É a noite que a estrela brilha. Não tem jeito. Quando é para ser? Márcia aqui dizendo, Olha, nós somos do interior, só tem gente boa e nota 10. Rafael Vitor. Rafael, por favor, dá para você voltar a ser passista? Já deu um tempo, não é, amore? Vem comigo, Rafael. Vamos para o Barroca. Vamos para o Barroca, não é? Janaína Telles. Ai, eu não conheço a daqui, não. Show, show. Não conheço a Janaína. Olha, Lari, vai lá e arrasa. A Daiane Pontes também. Olha, gente, deixa eu ver. Ah, Jéssica. Como você não falou da sua escola? Alex. Como você não falou da sua escola? Diz para nós qual escola é do seu coração? Gente, minha escola do coração é Imperador de Ipiranga, foi onde eu comecei em São Paulo. Comecei de passista, fui princesa da escola, princesa da bateria, fui rainha da bateria. Então, é a escola do meu coração, não tem jeito. E falar nisso, ela vai estar, acho que deve estar na Noite das Estrelas lá, não é? Sim, eu estaria em presente, eu confirmei hoje com o Naime. Isso, Imperador de Ipiranga, Noite das Estrelas. Hamilton, você tem um recadinho? Barroca, Zona Sul, tema, o que está acontecendo aí lá? Barroca 2020, Benguela, o Barroca Cama por ti, Tereza. Então, vai o meu abraço aqui para o carnavalesco Rodrigo, que ele é carioca e está fazendo um trabalho magnífico. Parabéns, Rodrigo, que Deus te abençoe cada vez mais e que frua tudo o que você deseja para esse barracão. Que, Vani, o barracão está lindo. Então, um abraço para o Rodrigo, um abraço para o presidente de honra, para o senhor Borjão. Um abraço, que é o pai do presidente, Everton Cebolinha. Eu não tenho recado, o recadinho é dia 6, domingo, a partir das 13 horas, audição de passistas e malandro na quadra do Barroca da Zona Sul. Que agora está com uma quadra nova maravilhosa, linda. Wagner, a gente vai lá fazer uma visita. Convidadíssimo, por favor. Porque fui na Mesp Besp, encontrei Cebolinha, encontrei Borjão, encontrei o Zé Neguinho. E ele falou, olha, eu quero que você venha aqui fazer as suas transmissões aqui, junto com a velha guarda também, que tem aquele samba legal, antes de começar os ensaios. A velha guarda também faz o sambinha lá, no Barroca da Zona Sul. O endereço não sabe, não. Você sabe, Hamilton, o endereço? Nós estamos atrás do corpo de bombeiro próximo ao Terminal Jabaquara. É atrás do corpo de bombeiro. Se não, entra aí nas redes sociais dele e pegue o endereço. Gente, Jéssica, você disse... Ah, Imperador, é a minha escola. Você teve... Acho que sim, não é, Jéssica? Mas a gente quer escutar de você. Bom, eu acho que sim. Prata da casa tem valor? Ah, gente, na gestão que eu estive, teve valor sim, porque muitas pessoas eram da comunidade. Então, na gestão, eu falo na gestão que eu estava, né? Agora eu já não sei. Mas teve sim, porque eu comecei lá de passista e eu fui me dedicando. Eles viram minha dedicação, meu empenho, porque eu não faltava, eu ia em tudo. E eu fui... Cada ano eu subia. Então, para mim, teve sim. E agora eu vou fazer um bate-pola com a rainha, gente. Vocês vão saber. Ela vai descer do salto agora. Jéssica, eu quero que você me fale. Comida ou lanche? Lanche. Lanche? Diz que a mãe dela quer matar ela, lanche. Lanche não pode. Lanche, gente. É um mac aí. Ah, amo. Doce ou salgado? Salgado. Salgado. Mas, Jéssica, você pode comer agora, porque você era tão magrinha e você queria criar corpo, né, Jéssica? Eu lembro Jéssica bem magrinha. E Jéssica reclamava. Linda, maravilhosa, magrinha. Ela falava, gente, eu quero me cortar. Vani, não me lembro, porque eu carreguei Jéssica Bueno no colo. Eu carreguei Jéssica pequenininha no colo, gente. Eu lembro, quando eu era da corte, a Jéssica era mirim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou ficando velha. Era meu sonho eu fazer academia. Era meu sonho ter... Então, aí, o que a gente falava para a mãe dela? Leite condensado. Taca lá leite condensado para a menina engordar. A saída. Conceição, um beijo para você. A mãe de Jéssica Bueno, um beijo, Conceição. Eu vou mandar um beijo para ela, que ela foi meu alicerce. Uma grande mulher, viu? E papai, Jéssica? Papai. Três anos hoje. Quando você pôs aquela coroa, tem uma foto sua levantando a mão assim, que é para ele, né, Jéssica? Sim, foi para ele. Falar dele, para mim, é muito difícil, assim, porque eu fico muito emocionada. E ontem fez três anos que ele faleceu. E eu comecei no carnaval, na realidade, foi por conta dele. Porque ele foi mestre de bateria aqui, em grandes escolas daqui. Mas ele era do Ceci, ele falava muito do Ceci. E por ele ficar contando as histórias dele, eu tive vontade, eu criei vontade de estar. Tanto é que o Ceci também, aqui o Ceci é a minha escola. Então, eu tive vontade de começar no carnaval. Foi justamente por causa dele. Ele é... Nossa, ele é meu orgulho, falar dele para mim. Eu nem sei o que falar. Como você achou? Ah, homenagem maior, né? Não tem, Vani. Não tem, não tem. E aquele momento foi para ele. Tem uma parte também na cadeira que eu estou assim, foi para minha mãe. Mas na hora que eu ganhei foi para ele, porque... Era o nosso sonho, né? Ele não conseguiu me ver, infelizmente, na secorte de bateria. Porque na época que eu fui princesa foi quando ele faleceu. Mas era o nosso sonho. Eu ser rainha do carnaval, a gente sonhava juntos. Então, foi um momento bem difícil ali para mim também. Sempre é, né? E ontem fez três anos que ele faleceu. Então, foi bem complicado. É. E mamãe está bem? Minha mãe, graças a Deus, está bem. Ela é tudo para mim. Eu sou grata a ela eternamente por tudo que ela fez por mim. Porque ela fazia minhas roupas. Era debaixo de sol, debaixo de chuva. Ela estava comigo. Então, eu sou eternamente grata a ela. Beijão para a mamãe, hein? Larissa, dá mais um recadinho. E aí você faz as suas considerações finais. Que daqui a pouquinho você vai sambar para a gente ver, né? Se ela merece seu voto, gente. Bom, eu peço que todos que puderem compareçam no dia 25, na quadra do Peruche. Às 21 horas vai ter a final do concurso Mulata Feras. Eu sou muito grata a todos, sempre aqui de Santo André, porque aqui é onde muitas pessoas me abraçaram. Eu já passei por algumas escolas, já passei pela Imperador também. Passei por várias escolas, mas eu agradeço muito, muito a todos aqui de Santo André, principalmente aos meus pais, porque os nossos pais, eu acho que é o mesmo caso da Jéssica, são os nossos espelhos. Então, agradeço muito. Muito obrigada, Vani. Obrigada, Milton. Logo mais temos mais novidades. Muito obrigada, Jéssica, por tudo. E votem, votem, votem. Votem muito, gente. Qual é o site lá? Votem muito. mulataferas.com www.mulataferas.com Tem o link também. Larissa Ambrosio. Larie Ambrosio. Candidata número... 16. 16, gente. Tá bom? Hamilton, recadinho, um beijo, abraço aí para a galera. Olha, vai um beijo aqui para as coordenadoras Mari, do Barroca da Zona Sul, e para a Beatriz. E um grande beijo para a coordenadora geral, que é a... Esqueci o nome. Gente do céu. A coordenadora geral. Beijo. Um beijo para vocês. Gente, deu branco, estou nervoso. Mas um grande beijo para vocês, um abraço para o meu presidente. E Barroca da Zona Sul 2020, vem com a gente. Domingo. A partir das 13 horas, terceira audição da ala de passistas. Para homens e mulheres. Para homens e mulheres. E Angélica, minha coordenadora geral, veio o nome. Um beijo no teu coração. E a Ivane, mãe de Lenita Magrini, para a Roseli. Beijo para todos vocês. Amo vocês. Muito obrigado. O casal foi empossado no domingo passado. No domingo retrasado. No domingo retrasado. No domingo passado, nós fizemos a gravação do CD na Fábrica do Samba. No domingo retrasado, Lenita Magrini e Igor Sena. Maravilhosos. O casal de bailarinos. Bailarinos, gente. A postura de Lenita. Então, maravilhosos. E Barroca vem aí, nem melhor, nem pior. Ele vem para fazer a diferença, para mostrar que ele pode. Só isso. Sucesso para o Barroca, para Imperador, para Colorado, que eu tenho um, assim, um pé lá. Muriel, beijo, Muriel. Todo o meu respeito. Muriel. E a gente vai estar... Daqui a pouco, o Muriel vai vir para cá. A gente vai anotar. Gente, Jéssica, olha, você tem que agradecer os seus estilistas, ateliê, maquiadora. Calma, que a lista é grande. É, agradecer o ateliê, porque eles fazem roupa, cabelo, maquiagem, eles fazem tudo. Agradecer a minha mãe, que ela está assistindo, e ela sempre esteve do meu lado. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo e a todos vocês que me apoiam também. Muito obrigada, que vocês estão fazendo uma grande diferença na minha vida. Obrigada mesmo. Jéssica, desculpa, Vanille. Jéssica, repete o nome do ateliê, porque o povo não sabe. É ateliê Saele Chemit. É Sandro e Rodney. Olha, procure nas redes sociais. Procuro. É, Laudine, cadê meu beijo? Beijo, Laudine. Laudine Oliveira, um beijo para você. Quero você aqui, Laudine. Beijo mesmo. Deixa eu mudar um beijo para o meu irmão? Isso. Espera aí, o Mumuzinho. Beijo, Mumuzinho. Eu lembro que da última vez ele ficou doido na live. Manda beijo, Vanille. Manda beijo, Vanille. É. Ficou. Eu vou trazer ele na próxima oportunidade. Mas um beijo, Vitor. E um beijo para o meu amor, André. Um beijo. Vani, antes de encerrar, Laudine Oliveira é um dos principais destaques do Carnaval Barroca Zona Sul 2020. Diz ela que vai vir nua, gente. Vem com uma fantasia assim que é loucura, gente. É loucura. Aqui, aqui, aqui. Não vem nua, não, mas vem gramurosa. E um beijo para Cacá Morena, minha amiga, minha irmã. Meu tudo. Beijo, Cacá. Cacá Morena vai estar aqui próximo programa, junto com a galera que vai fazer essa festa. Então eu vou estar aqui também. Que legal. Estrelas. Então, já combinamos tudo para o próximo programa. A minha estão toda semana. Vem para cá também. Pode vir, gente. E vocês que estão aí desse lado, quer vir aqui participar? Quer vir aqui assistir o programa? Pode vir. Tevil Esporte fica aqui na cidade de Santo André, no bairro da Santa Terezinha, Praça João Rosa, número 80, Santo André. É 80, né? Tradição de ouro. Gente, do outro lado da rua é o nosso estúdio. Manda lá para mim no inbox, no WhatsApp. Ivane, eu quero ir participar do seu programa. Vem para cá, gente. Vai ser uma honra ter vocês que estão aí, que ajudam o Tevila a crescer cada dia mais aqui, junto comigo, tá bom? E, está vendo aí, Carflex Veículos? Carflex Veículos tem duas lojas e eu vou chamar ele. Wagner, por favor. Vem por aqui. Vamos lá. Vamos falar de Carflex Veículos? Carflex Veículos. Nós temos duas lojas, nós temos uma loja na Shopping Premium em São Bernardo do Campo. Duas lojas. Temos no Shopping Premium em São Bernardo do Campo. Uma no Rúdi Ramos, uma no Shopping. Temos uma Brigadeiro Faria Lima 658, tá? Nós temos 120 carros em estoques, tá? Pode procurar. Eu? É. Wagner, é claro que é Wagner, tá? Telefone, Wagner. É o meu. 9,53,40. Não precisa falar que é o seu, Wagner. 90,75. Gente, peraí, meninas. Peraí, Wagner. Vem aqui. Meninas, é para ligar para comprar carro, viu? Fala o número devagar. 9,53,40. 90,75. Tá. É para comprar carro, né? Pode ligar lá no Carflex Veículo ou entre no site www.carflexveículos.com.br. Aproveita aquele quinhentinho que está saindo aí e dá entrada lá no carro para comprar um carrinho para o final de ano. Está lá. Linda na praia. Gente, eu vou falar uma coisa agora, técnica, aquele videozinho lá que eu deixei aí num ponto para soltar. Eu vou falar aqui primeiro. Outubro Rosa. Gente, estou aqui com o meu cabelo, gente. Olha como cresceu. Dá um close aqui, gente, no meu cabelinho. Ó, meu cabelo, verdadeiro, é meu mesmo. Ó, ó, meu, meu, meu. Cresceu, gente. E eu vim aqui hoje falar sobre Outubro Rosa. Se toque, se examine. Embaixo do chuveiro, gente, passa aquele sabonetinho, se examine e faça mamografia. Câncer de mama não tem idade e também não tem sexo. Sabia que câncer de mama também dá em homens? Então, se examine em homens também, tá bom? Os homens também têm câncer de mama, então se cuidem. A chance de cura é de 95%. Se for diagnosticado logo no início, então se toquem, tá bom? O diagnóstico precoce e fazendo uma mamografia, com certeza vocês vão estar aqui, ó, lindas que nem eu, recuperada, ainda em fase de tratamento, porque o tratamento termina de 5 a 10 anos, mas estou aqui, ó, curada em nome de Jesus e dos médicos que me atenderam lá no Hospital do Câncer em São Paulo. Vou passar um videozinho aí pra vocês do Outubro Rosa. Ficam ligadinhos. A chance de ganhar na loteria é de uma em 50 milhões. E você sempre faz planos do que faria com o dinheiro. A chance de um avião cair é de uma em 89 milhões. E você ainda segura firme na poltrona em toda turbulência. A chance de seu filho ser um gênio é de uma em 3 milhões e 500 mil. E você ainda acha que ele é o mais inteligente do mundo. A chance de ser atingido por um raio é de uma em 2 milhões e 320 mil. E você não se arrisca embaixo de uma árvore. Já a chance de qualquer mulher ter câncer de mama é de uma em 10. E você não se cuida? Faça sempre o autoexame, mas não se esqueça de que nada substitui a mamografia. Instituto Citoque. O diagnóstico precoce também depende de você. Aí, voltaram, gostaram, gente. Aí, então, já sabe, né? Mamografia, vai lá no médico de vocês. Este mês é o mês de outubro rosa. E se cuide. Gente, é... Eu não tenho muito o que falar, não. Graças a Deus, fui curada, abençoada e estou aqui. Tá bom? Obrigado. Este programa foi um programa dedicado às rainhas, a todas vocês que estão aí, que são passistas ou que querem ser passistas, as que têm um sonho de realizar um trabalho, assim, na comunidade de vocês. dê valor, presidente, a todas, a todas. Observem, porque tem muitas que saem de uma outra comunidade e vão para a escola de vocês para... simplesmente por faixa. Então, dê valor para as passistas, para as nascidas na quadra, para as barrigas da mãe que nascem lá e que são abençoadas. Eu vou acabar o meu programa hoje com elas, claro, dançando, sambando. Vamos ficar mais para cá? Vamos soltar aquela música e vamos sambar, gente, com Colorado do Brás 2020. Muito obrigada a todos vocês. Peço, continue compartilhando e na outra semana, sem ser nessa quinta, na próxima, Francamente com Vani Franco. Aguardo todos vocês um lindo final de semana. Ficam com Deus! Tenho medo de ser feliz! Vem chegando a família brega, velho e branco, meu irmão! Prepare o capa, este que não vem de errada, e sou de Colorado! O luar do Maranhão, clareia, meu samba, na feia, o sonho só começou, meu povo querendo mais, eu sou o Colorado do Maranhão, eu sou o Colorado do Maranhão, na feia, meu samba, na feia, o sonho só começou, o sonho só começou, meu povo querendo mais, eu sou o Colorado do Maranhão, o pai de cada, se cada um escreve seu destino, o meu foi conduzido pelo criador, um órfão, um guerreiro, um menino, um escolhido, que nem eu sou, um saco desejado, capitão de Deus, um guerreiro esperado, por toda a nação, de novos e plebeiros, alçando o plechado, mas que devoção, meu nome virou uma lenda, a coroa me fez conservar, pode acreditar, como eu não sou, missionário sonhado, marechado, marechado, na retina, consagrado, luz divina, abençoado, fiel desbravado, lua de acreditado, louvo eu não sou, missionário sonhado, marechado, marechado, na retina, consagrado, luz divina, abençoado, fiel desbravado, arruma ropa, consegui a minha missão, sumi do mapa, ficou a interrogação, por onde, está na salteza, na índia, ou habitando você, treino, 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 rapazes, não se metam, um programa de sucesso em todo o Brasil, o programa Branca Mense, 1h30, rock, foi lá para os cartazes, 21h30, 30 é um bom horário, todo mundo já chegou do trabalho, é bom só entrar na internet, assistir esse programa maravilhoso, está certo? Pelo Tevivo Esporte, não percam. Muito bem, não percam. Tchau, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma